Ciaves 2024 Ciaves 2024 e nós do Presente Rural recebendo mais convidados do nosso estúdio. Comigo, Lery da Fantinha, ela que é gerente industrial de avicultura da LAR, indústria próxima aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon. Nós aqui em São Paulo, logicamente, né? Lery, primeiramente, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Obrigada, é um prazer nosso estar participando com vocês aqui e podendo aí contribuir com o Ciaves 2024 e com o Jornal O Presente. Lery, a gente vai falar sobre recolha de aves, né? A gente vê que, em alguns casos, alguns problemas em relação até à equipe de trabalho, né? Mas a gente vê que a inteligência artificial está chegando nesse ponto também. Conta pra gente aí como que a inteligência artificial pode ajudar hoje o abicultor. No processo de recolha de aves, que é um processo extremamente crítico, onde nós temos todo um planejamento prévio para podermos ter essa atividade bem planejada, porque ela acontece antes de nós entregarmos essas aves no abatedouro. Nós sempre trabalhamos com um sistema muito manual e nós entendemos que a inteligência artificial, ela vem nesse processo para acelerar, trazer tecnologia e assertividade nas atividades. De que forma esse processo aí, através dos algoritmos, consegue fazer uma recolha mais assertiva, digamos assim, das aves nos aviares? Como nós temos uma série de variáveis dentro desse processo de recolha, aonde nós dependemos de distância do aviário, quantidade de aves a serem recolhidas, a dependência também de equipes de recolha, nós temos aí vários algoritmos que precisam ser combinados para nós podermos termos esse processo extremamente eficiente. Então, quando nós buscamos todas essas combinações, nós conseguimos uma otimização sensacional nesse processo. Como que o produtor implanta isso dentro da sua granja, do seu aviário hoje? O processo, ele inicia na indústria. Na indústria, nós temos uma programação de abate, a inteligência artificial, ela chega nesses dados que nós temos e faz todas as combinações possíveis, buscando a otimização de distância, de intrajornadas de equipe de recolha, de quantidade de aves e também da localização do frigorífico mais próximo aonde nós temos esses aviários. Com isso, nós temos uma otimização de tempo, assertividade na recolha de aves, menor custo logístico e nós também conseguimos otimizar melhor as equipes de recolha. E de que forma que vocês estão analisando esses pontos todos aí? São benéficos hoje, tanto para a indústria quanto para o produtor? Quando nós tínhamos esse processo manual, nós demandávamos de mais de uma pessoa para fazer toda essa programação e levava em torno de 5 a 8 horas para a gente conseguir fazer uma programação com 48 horas de antecedência. Com a inteligência artificial, todo esse processo, ele ocorre em aproximadamente 20 minutos, onde ele faz uma combinação de mais de 12 milhões de dados, descartando todos aqueles que não são interessantes para o processo e nos entrega, num curto período de tempo, uma programação assertiva, rápida e com toda a segurança que nós precisamos. E Lérida, se falarmos de bem-estar animal, a inteligência artificial consegue mensurar isso também? Consegue. Nós já temos alguns processos em andamento, não exclusivamente com a recolha de aves, mas que nós já estamos estudando para podermos buscar aí uma otimização também dentro desse processo de bem-estar animal da cadeia produtiva. Então, resultados sempre positivos aí dentro desse processo? A gente... Esse é o futuro. Inteligência artificial dentro da indústria é o nosso futuro. Nós temos que abraçar a inteligência artificial porque ela traz muita otimização nos nossos processos e, principalmente, nós ficamos menos dependentes da mão de obra. E a mão de obra dentro da indústria de aves, seja também de suínos ou de bovinos, ela acaba se tornando crítica porque são várias medidas, muitos números, vários indicadores. E a inteligência artificial, ela vem acelerar todas essas medidas e nos dar maior segurança. Todos os aviários da Larja já estão adaptados a isso? Todos os aviários. Todo o processo de recolha de aves vivas da Larja está dentro desse projeto de inteligência artificial. Uma agilidade tremenda, né? Você citou ali... Sensacional. Nós tivemos um ganho muito grande em otimização de processos, em segurança e também em ganhos financeiros. E o que mais a gente pode esperar da inteligência artificial dentro da agricultura? A inteligência artificial, ela veio para ficar, ela veio para mudar. E o que a gente tem que fazer é se adaptar a esse novo processo, né? Às vezes a gente é mais analógico, né? Mas não tem como nós fugirmos desse processo que ele veio para ficar e ele veio para revolucionar a nossa indústria. Que bacana, Lérida. Muito obrigado pelas informações. Quem quiser saber mais, é só entrar em contato com vocês? Quem quiser saber mais, pode fazer contato com a área de imprensa da Larja Cooperativa, que nós podemos disponibilizar todo esse nosso novo desenvolvimento com essa nova tecnologia. Estamos aí para contribuir com todos. Olha aí, gente. Quem diria, né? Com certeza a inteligência artificial invadindo toda a cidade e agora o campo também, com mais tecnologia ainda. É isso. A gente precisa se adaptar, a gente precisa adotar a tecnologia, porque esse é o futuro. É o futuro. Isso aí. Lérida, muito obrigado. Obrigado pela sua visita, pelas explanações. Eu acho que o pessoal vai ficar interessado e vai entrar em contato com vocês. Estamos à disposição e é esse mesmo o nosso, a nossa obrigação, o nosso processo e a nossa contribuição aí com a nossa indústria vícora. É isso aí, gente. E o presente rural levando a informação para você direto do CIABES 2024. CIABES 2024 Oferecimento Blink Beringer Ingelheim Globo Aves MK Sabe Manters E Olivo Beis Zadona E Olivos Beis E Olivos Beis